Te encontrar loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos dizer Não vivo sem você O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá para esconder Mas eu sonhei as noites vagas com teu olhar Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, andei Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão, soltei Como mais que eu queira me disfarçar como estou Oh, meu coração Se nem gastei tão Mas o tempo eu não te esqueço de te mandar O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá para esconder Mas eu sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá para esconder O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá para esconder Esse amor com a minha paixão Sou teu Pensei que mais que tudo Esse amor com o meu coração Se nega, aceita Faço tempo, não te esqueço de te amar Eu tenho te esquecer Oh Deus, pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão, sou teu Por mais que eu queira te passar com isso Oh meu coração, se nunca aceitam Faço tempo, não te esqueço de te amar Faço tempo, não te esqueço de te amar Eu te encontro loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos dizer Não fico sem você O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá para esconder Mas eu sonhei as noites vagas com teu olhar Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Andei Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Soltei Por mais que eu queira te passar com isso Tentei